O dia do aniversário do nosso namoro Acordei até mais cedo Doidinho pra te ver E de repente ouvi a campanha, mas que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandada por você Eu quase não acreditei que elas eram pra mim Mas quando eu li o bilhete que dizia sim Nosso amor foi bom enquanto durou E eu chorando, segurando o maldito buquê Perdido ainda, tentando entender porquê E nesse desespero eu comecei a te chamar Mariane, você me prendeu Depois diz que não me quer Chora e grito por seu nome Mariane Com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volte meu amor, me ame Mariane O dia do aniversário do nosso namoro Acordei até mais cedo Doidinho pra te ver E de repente ouvi a campanha, mas que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandada por você Eu quase não acreditei que elas eram pra mim Mas quando eu li o bilhete que dizia sim Nosso amor foi bom enquanto durou E eu chorando, segurando o maldito buquê Perdido ainda, tentando entender porquê E nesse desespero eu comecei a te chamar Mariane, você me prendeu Depois diz que não me quer Chora e grito por seu nome Mariane Com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volte meu amor, me ame Mariane Vamos lá com a paixão do Brasil Paixão cigana Amigo encosta esse carro na porta de um bar Abre o porta-mala e põe pra tocar Aquela canção de saudade Aumenta o volume no canto e deixa tocar E sabe assim dá pra ela escutar Do outro lado da cidade Ação separe aí três caixas de cerveja E hoje eu só saio desta mesa Depois que craria E se a polícia chegar Perdendo o silêncio Deixa que com ela eu me entendo Agora eu já sei o que falar Se o polícia não fecha Esse porta-malas por favor Se o polícia me entenda Eu sou uma canção de amor Se o polícia não fecha Esse porta-malas por favor Se o polícia me entenda Eu sou uma canção de amor Amigo encosta esse carro na porta de um bar Abre o porta-malas por favor Abre o porta-malas e põe pra tocar Aquela canção de saudade Aumenta o volume no canto e deixa tocar Quem sabe assim dá pra ela escutar O outro lado da cidade Ação separe aí três caixas de cerveja E hoje eu só saio desta mesa Depois que craria E se a polícia chegar E se a polícia chegar Deu de todo silêncio Deixa que com ela eu me entendo Agora eu já sei o que falar Se o polícia não fecha Esse porta-malas por favor Se o polícia me entenda É só uma canção de amor Seu polícia, não fecha Esse porta-malas, por favor Seu polícia, me entenda É só uma canção de amor É pra machucar os corações apaixonados Paixão cigana, a mais nova paixão do Brasil Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora pra apertar-te a mão Já que me toca, se for um outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo esse amor desfeito Solitão desfeito e o cruel desgosto No avião das noves eu partirei chorando Vou deixar que amo no escuraço de outro E ao chorar lhe darei meu ardeus Porém, juro por Deus, eu não quero piedade Se o branco de queima se quis Se faz muito feliz, faço a sua vontade E ao ver o avião subindo No espaço sumindo Não vai chorar também Deixe que eu choro sozinho A todos os espinhos que a vida tem É pra castigar mais Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora pra apertar-te a mão Já que me toca, se for um outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo esse amor desfeito Solidão desfeito e o cruel desgosto No avião das noves eu partirei chorando Vou deixar que amo nos braços de outro E ao chorar lhe darei meu ardeus Porém, juro por Deus, eu não quero piedade Se o branco de queima se quis Se faz muito feliz, faço a sua vontade E ao ver o avião subindo E ao ver o avião subindo No espaço sumindo Não vai chorar também Deixe que eu choro sozinho A todos os espinhos que a vida tem E ao ver o avião subindo Esse homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Que parece comigo Mas vive enganando você Se você passa a noite com ele Eu fico acordado Se você passa a noite sozinho Eu não consigo dormir E assim passa a noite Te olhando na minha janela Não vivo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Paixão cigana Uma nova paixão do Brasil Esse homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Que parece comigo Mas vive enganando você Se você passa a noite com ele Eu fico acordado Se você passa a noite sozinha Eu não consigo dormir E assim passo a noite E assim passo a noite te olhando Na minha janela Não vivo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim 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 Sei que quando eu imploro Você vai chorar E não liga pra mim Porque vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo O calor do teu corpo Noites de desejos E a gente passou E a gente se amou Você está dividida E eu posso entender Eu, mas eu sei que esse outro Não ama você Mas só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer E não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry E não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Baixa o cigarro Basta você pedir Que eu fico pra sempre E prometo te amar E prometo te amar Eternamente Tô levando nos lábios O gosto do beijo O calor do teu corpo Noites de desejos E a gente passou E a gente se amou Você está dividida E eu posso entender Mas eu sei que esse outro Não ama você Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Não chores mais Paixão 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 Do Brasil Eu não esqueço da primeira vez que eu te vi Olhei nos seus olhos e uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim e meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina, a mulher mais linda que Deus me mandou E agora eu sonho de um dia contigo casar E no castelo de amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado no reino encantado com você precisa Eu quero te dar o meu mundo, meu nome, nos seus braços ser o mais feliz Eu soube um avião de beijos, quero te mandar Pra felicidade juntos viajar E uma viagem de amor que não vai terminar Eu não esqueço da primeira vez que eu te vi Olhei nos seus olhos e uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim e meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina, a mulher mais linda que Deus me mandou E agora eu sonho de um dia contigo casar E no castelo de amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado no reino encantado com você precisa Eu quero te dar o meu mundo, meu nome, nos seus braços ser o mais feliz dos homens Com um avião de beijos quero te mandar Pra felicidade juntos viajar E uma viagem de amor que não vai terminar A mais nova paixão do Brasil Paixão cigana Pachucando os coraçõezinhos apaixonados Eu liguei Tava fora de mim Tanto que eu te expulsei Mas como eu vou deixar você Se eu te amo Amo Eu te amo Por onde você anda nesta hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor 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 Meu amor Eu amo você Meu amor Eu amo você Amor 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 Por tanto que eu te esforçei, mas como eu vou deixar você, se eu te amo, amo, eu te amo. Por onde você anda nesta hora, eu juro que pago pra saber, meu Deus, eu mandei meu amor embora, amor, amor, meu amor. Eu amo você, meu amor, eu amo você. Deixa eu se ligar. Tá bagunçando a minha vida, fazendo confusão. Minha cabeça tá dominando o meu rumo, mudando tudo por incrível que pareça. Tá andando em minha estrada, tá vendo em minha direção. A gente vai bater de frente, vai explodir no peito o amor e paixão. Paixão quando esfronte é um mistério. É sério que não dá pra explicar. E o amor vira nuvem se descer. Esperando um beijo pra desabarrar. Último! O amor vira nuvem se desabarrar. É sério que não dá pra explicar. É sério que não dá pra explicar. É sério que não dá pra explicar. E o amor vira nuvem se descer. Esperando um beijo pra desabarrar. Paixão quando bate de verdade. A gente encara a realidade. Sem medo de sofrer. Fica louco, bobo e abavora. Bebe, grita, randa e chora. Não consegue esconder. Paixão quando bate de verdade. A gente encara a realidade. Sem medo de sofrer. Fica louco, bobo e abavora. Bebe, grita, randa e chora. Não consegue esconder. Quando amor é pra valer Já fiz tudo o que podia Para esquecer você Já arrumei um novo amor E não consegui te esquecer Já dormi noites inteiras Eu já amanheci na rua É tanto que me atormenta A paixão violenta continua Me deram um tiro no peito E nem assim morre essa paixão Pode me cortar inteiro Fazer em pedaços o meu coração E nem bala de trinta e oito Pode separar a gente Você entrou no meu peito E aqui vai ficar A sempre E aqui vai ficar Já não como e não durmo, só pensando em você Se um dia você voltar, não vai me reconhecer Pelas ruas vou vivendo, louco de saudade sua Esta dor que me atormenta, paixão violenta, noite nua Me dê um tiro no peito, que nem assim morre essa paixão Pode me cortar inteiro, fazer em pedaços o meu coração E nem bala de trinta e oito pode separar a gente Você entrou no meu peito e aqui vai ficar pra sempre Música Pachuga, paixão cigana, mais nova paixão do Brasil Jamais vou esquecer do seu lindo olhar Seu sorriso de menina fez a minha velha linda E meu coração pulsa no meio da multidão Então mais já apareceu Uma espécie de miragem que deixou a sua imagem gravada nos olhos meus Quantas vezes eu retornei no mesmo lugar Que decepção eu não poder lhe encontrar Por isso eu resolvi, através da canção Dizer que você é minha louca paixão Por isso eu resolvi, através da canção Dizer que você é minha louca paixão Paixão desconhecida Não dá pra esconder Procurei por todos os lados E seu atleto falado Na esperança de te ver Pelas ruas da cidade Anunciei alto som Por favor, vem me encontrar Se quiser pode acessar Paixãocigana.com Quantas vezes retornei no mesmo lugar Que decepção eu não poder lhe encontrar Por isso eu resolvi, através da canção Dizer que você é minha louca paixão Por isso eu resolvi, através da canção Dizer que você é minha louca paixão Jamais vou esquecer No seu lindo olhar Seu sorriso de menina Fez a minha adrenalina E meu coração pulsar No meio da multidão Feito, mas já apareceu Uma espécie de miragem Que deixou a sua imagem gravada nos olhos meus Quantas vezes retornei no mesmo lugar Que decepção eu não poder lhe encontrar Por isso eu resolvi, através da canção Dizer que você é minha louca paixão Por isso resolvi, através da canção Dizer que você é minha louca paixão 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 desconhecida Não dá pra esconder Procurei por todos os lados E deu retato falado Na esperança de te ver Pelas ruas da cidade Anunciei alto som Por favor, vem me encontrar Se quiser pode acessar Paixãocigana.com Quantas vezes retornei no mesmo lugar Que decepção eu não poder lhe encontrar Por isso eu resolvi, através da canção Dizer que você é minha louca paixão Por isso eu resolvi, através da canção Dizer que você é minha louca paixão Machuca, coração Amassar o paixão do Brasil Paixão cigana Diga a ela, por favor Que eu tenho um novo amor Diga a ela, por favor Que eu não vou mais sofrer Diga a ela, por favor Que está tudo acabado Entre nós só restou Só o passado Diga pra não me incomodar Que o seu brinquedo virou uma criança Que só quer brincar de amar Diga pra esquecer que sou Que já me refugiei Na magia que encontrei De um novo amor Eu amei você Eu amei você Como se ama a própria vida Eu me entreguei Como se entrega o beijo Mas não adianta o sacrifício Mas não adiantou o sacrifício De tanto amor Mas não adiantou o sacrifício De tanto amor Diga a ela, por favor Diga a ela, por favor Que eu não vou mais sofrer Diga a ela, por favor Que está tudo acabado Que entre nós só restou Só o passado Diga pra não me incomodar Que o seu brinquedo virou uma criança Que só quer brincar de amar Diga pra esquecer que sou Que já me refugiei Na magia que encontrei De um novo amor Eu amei você Como se ama a própria vida Eu me entreguei Como se entrega o beijo A flor, a flor Mas não adiantou o sacrifício De tanto amor Mas não adiantou o sacrifício De tanto amor Mas não adiantou o sacrifício Mas não adiantou o sacrifício Mas não adiantou o sacrifício Vem aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui errado e fui bandido Machuquei seu coração Fui cruel, fui atrevido Sem o controle da emoção Arrependi E resolvi te procurar Sei que errei E você tem que perdoar Eu tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Eu tô sozinho Eu vou rasgando As madrugadas Tô perdendo meu controle Tô dormindo Nas calçadas Se você é aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo meu destino Que homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem voar Sou como o rio sem o mar Sou um verão sem ter calor Meu amor, volta pra mim, preciso do seu amor Meu amor, volta pra mim, preciso do seu amor É aqui, nós precisamos conversar Senta aqui e eu tenho tanto pra falar Fui errado e fui bandido, machuquei seu coração Foi cruel, fui atrevido sem o controle da emoção Arrependi e resolvi te procurar Sei que errei e você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho Vou rasgando as madrugadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo meu destino De homem eu virei menino De homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem voar Sou como o rio sem o mar Sou um verão sem ter calor Meu amor, volta pra mim, preciso do seu amor Meu amor, volta pra mim, preciso do seu amor Paixão cigana, falando de amor com vocês Mais nova paixão do Brasil Não vale mais chorar por ele Ele jamais se amou Jamais se amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais se amou Jamais se amou Você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Você sofreu Você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Quantas vezes vi você Na solidão Chorando, sofrendo Era só desilusão Quem ama, protege Faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo Por falta de amor Ele não te quis Não soube ser feliz E quando percebeu Já era tarde demais É como um cristal quebrado Que não cola Jamais Ele tinha o seu amor E soube Dá valor Agora ele chora Em falta do seu calor Por isso estou aqui Pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais se amou Jamais se amou Não vale mais chorar por ele Não vale mais chorar por ele Ele jamais se amou Ele jamais se amou Jamais se amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais se amou Jamais se amou Você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Quantas vezes Quantas vezes vi você Na solidão Chorando Sofrendo Era só desilusão Quem ama Protege Faz tudo Pelo amor Seu coração Está sofrendo Por falta de amor Ele não te quis Não soube ser feliz E quando percebeu Já era tarde demais É como um cristal quebrado Que não cola Jamais Ele tinha o seu amor O sorri da valor Agora ele chora Por falta do seu calor Por isso estou aqui Pra conquistar o seu amor Você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Paixão cigana Falando de amor Reblam machucar os corações Apaixonados Paixão cigana A mais nova Paixão do Brasil Outro dia eu estava tão triste Saí pra tentar 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 Esquecer que um dia Eu te amei Eu te amei Eu te amei Sentei no mesmo banquinho Da mesma pracinha Relembrei dos nossos momentos Então eu chorei Chorei Pois um dia jurou Que iria me amar Chorei Chorei Pois um dia jurou Que não irias me deixar Dizem que homem não chora Mas vou confessar Chorei Pois um dia eu te amei E não posso negar Chorei Pois um dia eu te amei E não posso negar Música Música Outro dia eu estava tão triste Saí pra tentar 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 Esquecer que um dia Eu te amei Eu te amei Eu te amei Sentei no mesmo banquinho Da mesma pracinha Música Relembrei dos nossos momentos Então eu chorei 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 Pois um dia jurou Que não iria me deixar Chorei Pois um dia jurou Que não irias me deixar Pois dizem que o homem não chora Mas vou conversar Chorei Pois um dia eu te amei E não posso negar Chorei Pois um dia eu te amei E não posso negar Música 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 Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as coxinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza Música E depois na sua sala ao lado Atende os telefones Atende os telefones e anota os recados E coloca sobre a minha mesa Música Está sempre muito sorridente Trata bem todos os clientes Para ela não é sacrifício Música Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perito De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Música Música Chão cigana Música 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 Está sempre muito sorridente Trata bem todos os clientes Para ela não é sacrifício Música Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Música Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária 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 Que trabalha o dia inteiro comigo Secretária Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Música 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 Paixão Cigara A mais nova paixão do Brasil Música Paixão meu coração Música É zero hora meu relógio está marcando E acordado até agora eu estou Abro a janela e vejo a cidade em silêncio Quantos casais deste momento fazem amor É muito triste da janela eu estou voltando Sentindo a solidão me abraçar Eu ligo o rádio uma canção assim me diz Você vai ser tão feliz E ela não demora pra voltar Eu ligo o rádio uma canção assim me diz Você vai ser tão feliz E ela não demora pra voltar Ai eu adormeço Eu sonho mais bonita eu te ver Se for pra te ver somente meus sonhos Eu peço a Deus para nunca mais sonhar Ai eu adormeço Eu sonho mais bonita eu te beijo Se for pra te ver somente meus sonhos Eu peço a Deus para nunca mais sonhar Música 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 É zero hora meu relógio está marcando Música 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 Pra voltar Ai, eu adormeço E o sonho mais bonita Eu te vejo Se for pra te ver somente Meus sonhos Eu peço adeus Para nunca mais sonhar Ai, eu adormeço E o sonho mais bonita Eu te vejo Se for pra te ver somente Meus sonhos Eu peço adeus Para nunca mais sonhar Joga a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Joga a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está com o mucos Cigana Você lá vai voltar Se ela está com o mucos Com outro Cigana Você lá vai voltar Na hora da partida Vem a despedida Minha palavra Ela se foi dizendo Ela se foi dizendo Que entre nós Tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber O que fazer Cigana Joga a carta Sobre a mesa Por favor Tente me dizer Cigana Cigana Joga a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Joga a carta Joga a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está com o mucos Cigana Você lá vai voltar Se ela está com o mucos Cigana Você lá vai voltar A hora da partida Vem a despedida Deu palavra a Deus Ela se foi dizendo Que entre nós Tudo morreu Pelas ruas da cidade Eu desesperado Sem saber O que fazer Cigana Joga a carta Sobre a mesa Por favor Tente me dizer Cigana Joga a carta Sobre a mesa Por favor Tente me dizer E joga a carta Sobre a mesa Cigana Pode me falar Joga a carta Sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está com o mucos Cigana Você lá vai voltar Se ela está com o mucos Cigana Você lá vai voltar Cigana 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri